No plenário da Câmara, ministro da Advocacia-Geral da União reafirma que a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade. A Organização dos Estados Americanos vê com preocupação o processo que pede o afastamento da presidenta. E veja também, salário mínimo no ano que vem deve chegar a R$ 946,00. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais um evento teste na capital olímpica. Atletas da natação conhecem estádio olímpico e tentam alcançar o melhor tempo nas piscinas. Mais de 400 upas garantem atendimento básico de saúde 24 horas por dia em todo o país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começaram hoje no plenário da Câmara dos Deputados as discussões do relatório aprovado em comissão especial que recomenda a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Olá, Renata, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Neste momento, partidos da base aliada e da oposição continuam o revezamento a que tem direito de uma hora na tribuna da Câmara dos Deputados para se manifestarem em relação ao processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff, que para ser aberto precisa de 342 votos favoráveis na votação marcada para o próximo domingo à noite. Mais cedo, cinco partidos já utilizaram a palavra na tribuna, seguindo a ordem da maior para a menor bancada. Parlamentares da base governista rebateram o relatório aprovado em comissão especial nesta semana do deputado Jovair Arantes. Apontaram inconsistência dos argumentos e afirmaram que a presidenta Dilma Rousseff não deve ser afastada. A presidenta Dilma pode errar e acertar. O nosso governo tem erros e acertos, mas vocês estão há meses e não comprovam um único crime contra a presidenta. Me apresentem uma prova. Impeachment sem crime de responsabilidade, sem dolo, sem culpa. É golpe, senhoras e senhores deputados e deputadas. E eu peço àqueles que ainda estão em dúvida, na dúvida, preservem a democracia. Na dúvida, preparem projetos, apresentem candidatos, mas não queiram rasgar a Constituição brasileira. A consciência democrática brasileira se mobilizou. E hoje, de um lado, estão aqueles que da foto estavam sobre abertura dos trabalhos da mesa. Os que defendem o impeachment hoje lideram, sempre defenderam o regime militar, a repressão, a tortura. E os que são contra defendem esse que é o maior patrimônio do povo brasileiro, que é o respeito à vontade popular. A minha manifestação é de alegria em saber que, do dia 18 para cá, o país se unificou em torno da democracia e da legalidade democrática. E nós temos que saudar esse imundarel de gente que está nas ruas do Brasil, se mobilizando, se mobilizando e gritando fora o golpe. Isso, para nós, é fundamental. As ruas, a sociedade civil organizada está mobilizada. Os intelectuais, os juristas, o sem número de personalidades, todos e todas envolvidas na luta pela democracia. O PDT diverge do relatório apresentado pelo eminente relator e não acata as suas razões por entender essencialmente que a imputação não caracteriza crime de responsabilidade e por entender também que estamos diante de um fato que agride os princípios democráticos por via de consequência o Estado Democrático de Direito. A simples inexistência de um atentado contra a Constituição Federal caracteriza uma relevante impossibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Senhor presidente, a lembrança do ministro Cardoso sobre a ausência de ação dolosa da intenção de dolo da presidente por si só já descaracteriza o crime de responsabilidade previsto na Constituição como pré-requisito para o impeachment. Nós queremos dizer a todos os homens e mulheres que nós venceremos mais uma vez. não é a presidenta Dilma que vai vencer, quem vai vencer é a democracia, quem vai vencer é a luta contra o ódio, é a luta contra a intolerância, é a luta e a certeza de que os de baixo podem dormir, podem levantar o dia sonhando para ver seu filho indo à universidade, indo à escola, indo à rua fazer manifestação. Nós queremos um país cada vez mais justo, por isso nós confiamos que esse plenário dará a vitória, não dará o golpe. Fora do plenário, os parlamentares também defenderam aqui no Salão Verde que a presidenta Dilma Rousseff não cometeu atentado, crime de responsabilidade ou violou a Constituição. É uma disputa de projetos nesse momento. As forças que defendem o impedimento são as forças políticas conservadoras. Sob a liderança de setores, dos meios de comunicação e mesmo aqui no Congresso, de pessoas que apoiaram o golpe em 64, de pessoas que não têm compromissos com a democracia e que também não têm compromissos com a justiça social. Está em golpe também, está em processo de golpe no país, um retrocesso com relação às políticas sociais. É o fim do Bolsa Família, é o fim do benefício de prestação continuada, que garante as pessoas pobres com mais de 65 anos e que tenham deficiência, que sejam portadoras de deficiência, o benefício corresponde ao salário mínimo por mês. É o fim do Minha Casa e Minha Vida, do Pronaf, é uma opção de colocar os dinheiros do Estado brasileiro a serviço dos mais ricos e das classes sociais mais poderosas. O impeachment está na Constituição, mas impeachment sem um crime claro, sem dolo de quem o cometeu, o presidente da República, não existe. As sessões aqui na Câmara dos Deputados devem adentrar a madrugada deste sábado, porque ainda existem 19 partidos para utilizar o direito de uma hora para se manifestarem na tribuna em relação ao processo de impedimento. Neste sábado, a sessão está marcada para começar às 11 horas, com deputados, com 249 deputados inscritos para se manifestarem em relação ao processo. Cada deputado pode falar por até três minutos, alternando deputados a favor e contra o processo de impedimento. O responsável pelo relatório na Comissão Especial, o deputado Jovair Arantes, pode se manifestar depois de cada deputado ou fazer intervenções no final dessas sessões que vão se iniciar, como falei, às 11 da manhã deste sábado. Já no domingo, a sessão está marcada para começar às 2 horas da tarde e a chamada nominal de deputados do Norte para o Sul e vice-versa para a votação deve acontecer a partir das 2 horas, por volta das 3 horas da tarde e a votação deve se encerrar aqui na Câmara dos Deputados entre 9 e 10 da noite. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. E ainda no Congresso Nacional, o governador do Maranhão, Flávio Dino, falou sobre o processo de impedimento. Do que mesmo a presidenta Dilma é acusada? De ter feito operações de compensação mês a mês dos bancos com tesouro. Mas qual foi o resultante dessa operação? Segundo, houve decretos, decretos que supostamente violariam a meta fiscal. Depois, o próprio Congresso reviu a meta fiscal. Então, ao fim do exercício, ao fim da execução orçamentária, a meta fiscal foi cumprida. Então, nós estamos diante de um absurdo, o suposto de impeachment sem nenhum crime. Isso não tem pé nem cabeça. E é esse o argumento que nós temos apresentado. E tenho certeza que a maioria da Câmara dos Deputados, do Senado e do Congresso vão levar em conta isso daqui até o domingo. E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, reafirmou hoje no plenário da Câmara que não foi cometido crime de responsabilidade pela presidenta Dilma Rousseff. José Eduardo Cardoso teve 25 minutos para fazer a defesa da presidenta Dilma Rousseff. Ele considerou o processo nulo e que representa a ruptura democrática. Antes de fazer a defesa da presidenta Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso reiterou que o Supremo Tribunal Federal deixou claro que a denúncia diz respeito aos créditos suplementares e às operações do Plano Safra 2015. O Plano Safra implica em pagamento primeiro do Banco do Brasil e depois em repasse. Implica nisso, é na lógica. Isto foi feito. Mas vamos imaginar que houvesse ilegalidade. Imaginemos que haja. Qual o ato da senhora presidente da República que violentou a Constituição? Se a lei diz que o Plano Safra é, na verdade, disciplinado, tocado, gerido pelo ministro da Fazenda e pelo Conselho Monetário Nacional. Não tem poder de gestão, nem há ato da senhora presidente da República nesse caso. O advogado-geral da União enfatiza que a presidenta Dilma passa pelo processo de impedimento sem ter nenhuma acusação. A senhora presidente da República não tem nenhuma acusação investigada. Nenhuma! Absolutamente nenhuma! E, portanto, num país que tem uma corrupção histórica e estrutural, um país que tem a operação Lava Jato investigando, que tem várias pessoas que estão sendo acusadas e investigadas, terá uma presidente da República afastada sem nenhuma imputação grave por questões contábeis que sempre foram feitas por todos os governos, que eram respaldadas pelos tribunais de contas e que não se prova o dolo, onde uma simples conversa periódica, segundo o denunciante dela, o secretário do Tesouro é crime? É isso que se quer? E por mais de sete horas, os ministros do Supremo Tribunal Federal discutiram ontem como será a votação do relatório de impedimento no plenário da Câmara no domingo. A Corte também se posicionou sobre o pedido da Advocacia-Geral da União para suspender a sessão na Câmara. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que, ao analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, os deputados deverão considerar apenas as duas denúncias acolhidas pelo plenário da Câmara. Essa decisão do Supremo, ela reconhece a nossa razão nesse caso, ou seja, que o objeto do impeachment são exclusivamente os fatos que estão colocados no recebimento da denúncia original, ou seja, os seis decretos, abertura de crédito suplementar e a questão do atraso, alegado atraso de pagamento no plano Safra de 2015, ou seja, todos os outros fatos que foram colocados, delação premiada do senador Delcídio Amaral, aquilo, todos os outros fatos relatados na denúncia, eles não fazem parte desse processo. Então, se por um lado nós não conseguimos eliminar, de outro lado, tivemos uma questão muito expressiva, que de certa forma é uma vitória que não podemos deixar de reafirmar, que é a delimitação clara do objeto do impeachment. A ação da Advocacia-Geral da União contestou apenas o processo legal do relatório apresentado na Câmara dos Deputados. De acordo com a Constituição, para que o presidente da República sofra impedimento, deve ser comprovado crime de responsabilidade. E o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, disse na reunião que a corte ainda pode vir a analisar se as denúncias contra a presidenta Dilma Rousseff são crimes de responsabilidade. Fica proclamado o resultado com essa explicitação, de maneira que não fechamos a porta para uma eventual contestação no que diz respeito à tipificação dos atos imputados à senhora presidência no momento adequado. Normalmente, o que nós chamamos de mérito, é aquela valoração política, aquela valoração de conveniência ou não que se deve ter, que o parlamento faz e que não é sindicável, não é apreciável pelo judiciário. A tipificação do crime de responsabilidade é ocorrente de justa causa e parece que ficou claro que pode ser apreciado pelo Supremo como nós sempre defendemos que pudesse. Nós não questionamos isso ainda, porque esperamos que na Câmara dos Deputados nós tenhamos um resultado que reconheça a improcedência da denúncia. E hoje, a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. Luiz Almagro Lemos manifestou apoio à presidenta e disse que falta consistência jurídica no pedido de impedimento. Ainda de acordo com o secretário-geral da OEA, o Brasil é referência de legalidade no continente. Como comunidade internacional nós sempre tivemos o Brasil como exemplo de legalidade e definitivamente os planteos que se formulam é porque necessitamos que o Brasil mantenga essa posição no contexto internacional como fundamento, como referente essencial em temas de legalidade no continente e no mundo. E o jornal norte-americano New York Times publicou reportagem sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Segundo o jornal, alguns dos principais parlamentares favoráveis ao impedimento enfrentam sérias denúncias de corrupção, fraude eleitoral e abusos de direitos humanos, gerando um debate no Brasil sobre hipocrisia no ambiente político. O jornal menciona dados da ONG Transparência Brasil que monitora a corrupção. Para o New York Times, Dilma Rousseff é, abre aspas, uma raridade entre as principais figuras políticas do país, pois não é acusada de corrupção. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou notas sobre o momento político no país e destaca a necessidade de o povo brasileiro preservar os altos valores de convivência democrática do respeito ao próximo, da tolerância e do sadio pluralismo, promovendo o debate político com serenidade. No documento, a CNBB lembra que as manifestações populares pacíficas contribuem para o fortalecimento da democracia. Para a CNBB, deve ser respeitado o ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2017 prevê salário mínimo de R$ 946,00 para o ano que vem. A LDO também estima taxas de juros menores e crescimento de 1% no Produto Interno Bruto. A partir de janeiro do ano que vem, o salário mínimo deve crescer 7,5% e passar dos atuais R$ 880,00 para R$ 946,00. O mínimo é usado como referência para milhões de brasileiros. A projeção está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2017, divulgado nesta sexta-feira pelo governo federal. A lei de diretrizes orçamentárias diz como deve ser elaborado o orçamento anual. O documento traz os gastos mais importantes e as metas do governo. Para o ano que vem, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, construção de unidades básicas de saúde e de creches e manutenção das rodovias serão prioridades para o governo federal. A proposta da LDO traz ainda a previsão de crescimento de 1% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. O IPCA, que mede a taxa de inflação, deve ficar em 6%. Já a taxa básica de juros da economia e a Selic deve diminuir dos atuais 14,25% para 12,75%. Nós já começamos a ver sinais positivos. Já começamos a ver uma queda da inflação mais rápida do que o mercado previa, do que o próprio governo previa no início do ano. Nós já começamos a ver estabilização de índice de confiança. Nós já começamos a ver uma recuperação do nosso saldo comercial, uma recuperação de alguns setores, principalmente o agronegócio. E a nossa expectativa é que essa tendência vai se fortalecer ao longo do ano. O governo manteve na proposta da LDO de 2017 medidas que foram adotadas no orçamento de 2016 para diminuir despesas. No começo deste ano eu publiquei uma portaria, inclusive, limitando despesas de custeio. O Ministério do Planejamento está, neste exato momento, revendo todas as normas de contratação de serviços. Estamos fazendo um piloto no Ministério do Planejamento com serviço de limpeza que reduzirá drasticamente os gastos com serviço de limpeza e esse piloto servirá para o aprimoramento da norma. portanto, há um esforço muito forte no campo da gestão de aperfeiçoamento da máquina pública e, consequente, redução de despesas. O ministro da Fazenda voltou a destacar a importância de se manter a taxa de juros composta no reajuste da dívida pública dos estados. Nos próximos dias, o Supremo Tribunal Federal deve julgar pedido de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para modificar o cálculo dos juros. Essa interpretação se estendida para outros contratos estaduais gerará um impacto de até 300 bilhões de reais para os contribuintes federais. É um impacto que pode desorganizar as finanças públicas e criar uma grande incerteza jurídica no sistema financeiro brasileiro, gerando um aumento da percepção de risco nos contratos financeiros do Brasil. E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma e a retomada do crescimento econômico. Eu acho que a superação do impasse atual com a rejeição do pedido de impeachment é a melhor solução para o Brasil, é a melhor solução para a população e também para a economia. Eu acho que com isso nós podemos avançar e continuar nas propostas que já foram enviadas ao Congresso Nacional, retomar outras propostas que estão prontas para serem enviadas ao Congresso Nacional de melhora de tributação, de melhora de tributação, por exemplo, do Super Simples, de reforma do Pisco Fins e outras agendas que vão promover uma melhora fiscal e, sobretudo, promover também uma melhora na agenda de investimento. E foi autorizado hoje o pagamento do benefício garantia safra para agricultores de 39 cidades do Nordeste, nos estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Os pagamentos começam neste mês nas mesmas datas definidas pelo calendário de pagamentos de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. Garantir atendimento médico, esse é o papel das unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde em todo o país. Hoje, já são quase 440 UPAs funcionando 24 horas. Vamos conhecer agora mais sobre esse serviço na reportagem de Leonardo Meira. Essa é a maior unidade de pronto atendimento UPA em funcionamento no país. Fica em Budas Artes, na Grande São Paulo. Inaugurada em dezembro do ano passado, já realizou mais de 6 mil atendimentos. Na cidade de Embu, há 8 anos atrás eram 240 mil habitantes, hoje nós já temos 260 mil habitantes. São três pavimentos. Além das salas para consulta médica, tem também atendimento de odontologia, leitos de observação e equipamento de raios-x. As UPAs dão prioridade para casos graves de urgência e emergência, por isso que os pacientes que chegam aqui são avaliados de acordo com uma classificação de risco que tem 5 níveis. E a avaliação é feita aqui nessa sala com equipamentos de última geração. Você poderia explicar como é feita essa avaliação? O paciente chega admitido na recepção e a gente chama pelo nome para fazer a classificação. Na classificação, através do Manchester, a gente vê, de acordo com os relatos da paciente, qual o grau de prioridade que ele tem com os sinais vitais dele, se tem alteração ou não. Priorizar os casos realmente graves, o paciente não pode, por exemplo, um paciente com dor torácica não pode ficar aguardando grande tempo de espera. Ele tem que ser atendido rapidamente para evitar que ele complique conforme o tempo de espera. A Gislaine está acabando de receber o atendimento aqui, ela é paciente. Gislaine, você pode falar com a gente um pouquinho o que você achou da classificação? Eu acho que cada vez melhorar o atendimento, né? O investimento passou de 5 milhões de reais, mais de 2 milhões de investimentos federais, tem capacidade para atender 700 pessoas por dia. É a segunda vez que a balconista Gislaine procura atendimento no local. Essa UPA aqui caiu do céu, né? Quando alguma criança tinha que usar o hospital, tinha que ir lá no centro do Imbu, né? Eu gostei muito de ter ela aqui, entendeu? Instalações como essa podem ser encontradas em todo o país. Só em 2015, o governo federal construiu 87 UPAs, com investimento de 168 milhões de reais. Para 2016, o Ministério da Saúde prevê a construção de mais 82 unidades. No total, já são 438 UPAs funcionando 24 horas por dia. 325 delas têm investimentos do governo federal. As unidades atendem casos como hipertensão arterial, febre alta, fraturas e cortes, reduzindo a necessidade de encaminhamento ao pronto-socorro hospitalar. Na atenção primária, foram construídas 1.526 novas unidades básicas de saúde UBS e reformadas outras 1.536. Só pelo Programa de Aceleração do Crescimento PAC estão cadastrados quase 10.600 projetos de unidades básicas. Nas UBS, dá para receber atendimentos como consultas, inalações, curativos e encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. Dados como esse podem ser encontrados no site Brasil de Resultados, que reúne informações sobre ações do governo federal em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Para acessar o Brasil de Resultados, basta entrar em brasil.gov.br. Lá você encontra o link. Mais um evento teste na capital olímpica, o troféu Maria Lenk de natação. Os nadadores brasileiros aproveitam para conhecer o Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos e tentam alcançar o melhor tempo para garantir vaga nas Olimpíadas. Participam também outros 11 países. É a última chance para provar quem é o melhor na piscina e conquistar o direito de defender o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. São mais de 350 atletas de 12 estados do país. Só vale prova olímpica, já que o troféu Maria Lenk este ano será utilizado para definir a seleção brasileira que disputará os Jogos. Nas eliminatórias dos 100 metros peito, na manhã desta sexta-feira, João Gomes Júnior fez o melhor resultado da carreira e segundo melhor do mundo nesta temporada. 59 segundos e 6. Mas nada está garantido. O Brasil tem apenas duas vagas em cada prova e o evento teste segue até semana que vem. É a melhor piscina que a gente tem no Brasil este ano, e fico muito contente e muito feliz por participar desse evento teste e poder carimbar o meu nome na Olimpíada. O evento aproveita para testar as instalações do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos, inaugurado na semana passada e que contou com recursos do governo federal que somam 225 milhões de reais. Depois dos jogos, a ideia é desmontar as estruturas para serem reaproveitadas em escolas e centros esportivos. Mas até lá, o estádio vai ser palco de muitas emoções. É a primeira vez que a natação olímpica vai ser disputada numa arena diferente daquela utilizada nas competições de saltos ornamentais que exigem uma distância maior entre a arquibancada e a piscina. O resultado, um estádio menor, mais aconchegante, em que cada sovil da torcida faz a diferença na performance dos atletas. Eu já consigo imaginar todo mundo gritando meu nome, gritando Brasil. Então, a gente já vem preparando o coração e a cabeça para aguentar essa descarga de adrenalina. Boa, né? Os técnicos eram muito emocionados quando entraram, passaram isso para mim e muitos atletas se sentiram absolutamente surpreendidos. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos que desde 2010 recebeu 14 milhões de reais do Ministério do Esporte para investir em cinco modalidades além da captação em leis de incentivo que somaram mais de 42 milhões de reais. Nada mais justo que agora a gente também reconheça que a ferramenta da lei de incentivo foi fundamental para que a gente pudesse não só desenvolver nossas ações mas principalmente está realizando esse evento agora. Além disso o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio também estão presentes na natação. São mais de 300 atletas contemplados entre eles Joana Maranhão que já tem índice olímpico e segurou o primeiro lugar na eliminatória da manhã do 400 metros medley. O NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. e o Inscreva-S Obrigado.